Hoje é o primeiro dia de funcionamento, de fato, da indústria de modelivados. É uma fábrica de grande complexidade e muito grande. O primeiro modo, o primeiro bloco que foi concluído, que é o bloco do armazenamento do plasma, ele entra em operação hoje. Então, a partir de hoje, nós vamos receber plasma em todo o Brasil. E o armazenamento do plasma polido, voado, 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 voado em todo o país. Vem para a América, tudo, vem para a América, vai ficar armazenado aqui. Nós vamos fazer a triagem desse plasma e vamos exportá-lo para a doença, para dar origem aos medicamentos do derivado de sangue. O derivado são produtos, são medicamentos que são produzidos a partir do plasma. Aquele plasma que a gente obtém durante uma doação de sangue e um serviço de hemoterapia. O plasma é a parte líquida que não contém células, mas que contém todas as proteínas que a gente precisa para fazer esses medicamentos. Com essa produção da Hemobras, em parceria com a empresa estatal do INSEGO, LFB, vai ser possível produzir medicamentos com o cloro brasileiro, para ser distribuído para os hospitais públicos, sem custo nenhum para as pessoas que se podem receber. Essa fábrica deve estar pronta até o final de 2014. E a partir desse momento, então, nós vamos começar a produção, como a gente faz hoje em parceria com a França, vai passar a fazer exclusivamente aqui em Governador, em Goiânia, e daqui vai ser distribuído para todos os estados da Federação Brasileira.